Música Olá amigos do site JeffxTotal, sejam bem-vindos a continuação da nossa videoaula modelando o personagem Mutano como vocês se recordam nas videoaulas anteriores nós criamos a cabeça do personagem criamos o cabelo e depois os olhos e os dentes juntamente com a sobrancelha e agora vamos avançar para a parte corporal só que antes de avançar para a parte corporal eu quero fazer aqui alguns pequenos ajustes mas são ajustes necessários o primeiro ajuste que eu quero mostrar para vocês aqui são detalhes mas são os detalhes que fazem a diferença vocês vão perceber que aqui na orelha do personagem nós temos um recuo aqui mais alto na parte mais alta aqui da orelha mudar a coloração aqui da caneta para perceber melhor então aqui na base da orelha nós temos essa parte aqui, a abertura que ela é diferente do nosso modelo como vocês podem ver aqui aqui começamos um pouco mais baixo então para a gente poder fazer essa alteração vamos lá em Edit Vertex tirando o Turbo Smooth claro e eu vou somente fazer isso aqui só juntar mais essa parte deixar ela mais aproximada que possível e mais em cima nós vamos afastar então vocês vão ver aqui que vai dar esse efeito aqui eu vou afastar um pouquinho mais em cima aqui e vamos ter esse efeito da orelha agora igual acontece lá no nosso personagem isso aqui que é o interessante da modelagem quando vocês fazem os detalhes aparecerem é isso aqui que deixa uma modelagem bem rica uma modelagem bem detalhada vou continuar somente essa parte aqui para a gente poder perceber melhor vejam aí que a distribuição dos pontinhos de Vertex estão ok e agora a orelha do personagem ela acompanha o mesmo desenho lá da referência está bem próximo aqui se vocês quiserem deixar mais detalhado é só fazer um ajuste mais fino aqui no caso eu vou puxar isso aqui um pouco mais para dentro deixar mais retificado como vocês podem ver aí vamos afastar essa parte interna também deixar ela aqui dentro da orelha do personagem e vejam que isso aqui já vai dar um efeito de continuidade nessa parte de baixo da orelha quando eu aplicar o Turbo Smooth vocês vão perceber que agora ele tem um efeito muito similar ao que acontece lá no desenho no desenho o efeito está mais sinuoso mas nós podemos voltar aqui também na orelha e deixar ela um pouco mais sinuosa também então é só aumentar aqui esse espaço essa seleção vocês vão ver que só de ajustar isso aqui já vai deixar a orelha do personagem mais sinuosa então vamos ver como que está ficando aqui com o Turbo Smooth e vejam que já ficou bem interessante aqui o efeito aqui no queixo do personagem vocês vão perceber que ele é mais quadrado ele não é tão suave como acontece aqui no nosso desenho então eu vou voltar aqui através do Edit Poly selecionamos aqui um dos cantos aqui do queixo do personagem vocês podem ver aí eu vou selecionar até esse pontinho de Vertex aqui para ficar mais fácil de entender vamos ativar a nossa ferramenta Soft Selection Soft Selection vamos ajustar aqui a distância a seleção e vou somente puxar aqui um pouquinho para o lado agora vocês vão perceber que aquele efeito mais quadrado do queixo ele vai ocorrer aqui no nosso personagem ele vai ficar um pouquinho mais quadrado do que estava antes ah Daniel, mas por que você está mexendo somente de um lado? olha, nosso personagem é um personagem simétrico então eu não preciso mexer dos dois lados toda vez que eu precisar alterar alguma coisa eu posso mexer somente de um lado e depois ajustar aqui através da simetria então só concluindo essa parte aqui fechamos aqui a parte do queixo do personagem posso aplicar a minha ferramenta Symmetry e vejam que os dois lados agora estão bem quadradinhos aqui no caso do queixo do personagem acabamos corrigindo também as orelhas já que a simetria, ela pegou essa orelha e copiou do outro lado através da simetria e aparentemente aqui o que falta são somente aqueles cílios essa parte aqui do personagem esses cílios em volta do olho aqui para a gente poder fazer isso também é bem simples, bem fácil vamos aqui, antes da simetria vou selecionar o Edit Polygon vamos selecionar aqui a base do olho do personagem aplicamos um Extrude vou fazer aqui uma leve extrusão agora selecionamos essas edges aqui através do Extrude e vamos posicionar elas mais próximas aqui para ficar bem fino o efeito aqui desses cílios e outro detalhe também antes de continuar aqui eu vou deixar essa coloração escura vamos aplicar aqui um material ID diferente número 4, por exemplo eu vou colocar aqui a coloração mais escura isso aqui já dá para perceber o que está acontecendo vou habilitar também o Edge Constrain isso aqui facilita na hora de posicionar aqui os nossos pontinhos de Vertex vejam aí que o posicionamento ele funciona de uma maneira mais prática e rápida então temos aqui os cílios vou ajustar eles aqui um pouquinho para baixo também todos os dois lados vou jogar aqui em direção à base e esses cílios de baixo vou subir um pouquinho também para dar um efeito de afinamento faço o mesmo procedimento na parte de cima do olho do personagem seleciono aqui o que seriam os cílios dele vou selecionar até aqui mais ou menos fazemos aqui um Extrude aí esse Extrude selecionamos os pontinhos de Vertex antes disso vou adicionar aqui um Material ID de número 4 nós vimos na aula anterior como fazer isso separar os materiais através dos IDs e agora eu só vou selecionar aqui para a gente poder ajustar os cílios do personagem vamos puxar aqui em direção ao eixo azul o eixo Z seleção final que não está funcionando muito bem vou fazer ela individualmente perfeito mesmo procedimento na parte de cima aqui dos cílios selecionamos todos eles e ajustamos aqui para baixo lá no final vamos deixar aqui uma uma espécie de suavização centralizamos aqui essa seleção dos pontinhos de Vertex ok vou tirar o Add Constraint agora tiramos a opção através do None selecionar esses pontinhos de Vertex aqui veja que está muito reto essa parte vou deixar ela mais suave com essa curva aqui suave isso eu posso fazer na verdade em todo o meu modelo como temos a simetria já aplicada já foi aplicado lá do outro lado do nosso personagem e veja que o efeito será esse essa parte aqui eu não agradei muito porque ela está um pouco grossa lá no desenho ela vai afinando como se fosse um triângulo então vou fazer aqui o seguinte eu vou voltar na edição do meu Edit Poly vamos tirar aqui o Turbo Smooth e eu vou ajustar isso aqui para ficar bem fino através do Add Constraint vamos deixar aqui bem próximo aqui também vou ajustar toda essa parte aqui do olho para deixar aqui uns cílios bem fino vejam aí o que vai acontecendo uma espécie de afinamento tem que fazer realmente individualmente aqui no caso vou tirar o Add Constraint está atrapalhando um pouco nesse momento e aqui vocês vão notar que temos agora a aparência do cílio aqui bem afinada ok mesmo procedimento na parte de baixo vou ativar o Add Constraint mesmo procedimento do outro lado vou deixar aqui os cílios bem finos vou aproximar esses dois pontinhos de Vertex aqui através do Add Constraint vou aproximar os dois ok e posicionamos através do nono posicionamos aqui melhor como podemos notar esses ajustes aqui já melhoram bastante a visualização do nosso modelo vocês vão perceber agora que vai ficar um efeito bem fino aqui nos cílios do personagem na parte de baixo na pálpebra e aqui também eu vou aproximar esses dois pontinhos aproximando eles aqui da base nós reforçamos para poder aplicar o Turbo Smooth e não deformar demais aqui o efeito do nosso personagem vamos aproximar aqui para poder finalizar aqui também com a escala falta somente essa parte aqui do cílios que ainda está um pouco longe vamos posicionar melhor ok aplicamos mais um Turbo Smooth e vejam que agora melhorou bastante o efeito aqui já está melhor dá para melhorar mais Daniel? dá para melhorar só que aí demanda mais tempo aqui no projeto demanda mais tempo aqui editando um exemplo que eu vou mostrar para vocês aqui eu vou aproximar aqui esses pontinhos de Vertex do olho bem próximo aqui a borda aqui eu também vou fazer o mesmo procedimento jogar bem próximo a borda uma vez feito isso vamos aplicar aqui um Ring um Connect selecionamos esses pontinhos de Vertex e puxamos aqui em direção a parte de baixo vamos puxar aqui um pouquinho para baixo desmarcar a opção aqui como None e isso aqui vai ajudar também a afinar essa parte do nosso do cílios do nosso personagem vamos ajustar aqui bastante também e aqui para poder fechar essa parte dos cílios só jogar um pouquinho para baixo bem essa parte aqui eu acho que já está finalizada vamos só fazer aqui uma vista por cima para ver como que está ficando aparentemente está legal não tem muita coisa que fazer aqui agora vamos passar para o corpo do nosso personagem então o corpo nós vamos carregar o corpo dele por completo você se recorda que nós temos uma imagem aqui com o corpo completo do personagem vou ajustar a nossa referência vamos ajustar aqui através da escala vamos lá na vista Front e posicionamos aqui essa imagem ao lado para poder ter a proporção aqui da cabeça do personagem veja que aqui a proporção já ficou bem próxima da que nós temos e agora é só modelar o corpo do personagem o corpo ele é relativamente mais tranquilo de se modelar então essa parte do corpo eu quero modelar a partir da cabeça só para vocês notarem aqui o que eu vou fazer vou voltar aqui no meu Edit Poly selecionamos os pontinhos de Vertex aqui em Cruz e vamos afastar essa seleção com a nossa ferramenta de escala vou deletar essa parte aqui que seria um buraco vamos puxar aqui pressionando o botão Ctrl essa borda botão Shift aliás selecionamos essa borda e vou dar um Detest porque eu quero trabalhar o corpo separadamente da cabeça então aplicamos aqui a simetria se vocês observarem o pescoço do personagem ele vai continuar no mesmo local seria aqui a mesma conexão que nós usamos e aqui nessa parte eu já vou modelar o que seria aquele colarinho ali do personagem então o colarinho aqui é bem simples vamos lá na vista perspectiva damos um Ring Connect afastamos esse Connect e aplicamos um Chamfer o Chamfer ele vai abrir aqui essa seleção observem que já fez aqui o colarinho para a gente selecionamos a borda um pouco mais abaixo vou reduzir o tamanho dela e agora eu tenho que visualizar na vista front para ver aqui mais ou menos o tamanho do corpo vocês vão notar que aqui está um pouquinho maior vou fechar mais aqui essa seleção através de um Grom posicionamos o corpo um pouco mais do lado aqui só para ter essa noção de proporção essa parte do colarinho aqui eu posso reduzir ela pode ficar um pouco menor vamos lá na vista front mais uma vez agora sim e podemos já começar a modelar o corpo do personagem então vou puxar até essa parte mais ou menos aqui selecionamos através de um Ring e um Connect aumentamos aqui a parte da barriga do personagem ver que vai fazer aqui um formato como se fosse uma gota ou até uma coxinha eu acho que nesse horário aqui a fome já vai batendo a gente começa a pensar já em coxinha mas enfim vamos dar aqui um Cap um Connect e para finalizar damos um Cut aqui na horizontal vejam que aqui vai ser a base onde nós vamos encaixar as perninhas do personagem aqui na barriga vocês podem fazer aqui uma leve curva para frente para simular a parte peitoral do personagem vejam aí que nós vamos fazer aqui uma leve curva simulando o que fosse o peito do personagem nas pernas eu vou fazer aqui o que nós chamamos de extração de malha cilíndrica então vou selecionar aqui esse pontinho deixa eu ver se ele está no local certo através da vista front aparentemente está fica bem aqui vamos lá na vista perspectiva mais uma vez damos aqui uma conexão cruzada fazemos aqui um Connect nesse Connect aqui acabou que não deu muito certo então vou fazer o seguinte vamos fazer um Connect individual aqui mesmo procedimento mais um Connect a esse Connect aplicamos um Chamfer vejam aí que o Chamfer ele vai abrir vai fazer uma abertura deletamos essa abertura aqui eu tenho que só posicionar melhor para ficar bem cilíndrico esse buraco aqui que será a nossa perna a perna do nosso personagem vamos lá na vista front mais uma vez vou puxar aqui o que seria a perna selecionamos o polígono e vamos posicionar melhor então vou aumentar um pouquinho vista front novamente reduz um pouquinho e vamos ajustando aqui até ter uma proporção mais próxima possível da perna agora eu vou alinhar aqui com a ferramenta de escala deixar bem reta essa seleção vamos lá na vista front mais uma vez vou puxar essa parte aqui que seria o primeiro pezinho do personagem deixar aqui mais ou menos até no final mesmo para a gente ter uma noção de altura e vou aumentar aqui como acontece na própria perna do personagem vocês vão ver aqui que aumenta vou fazer esse mesmo efeito aqui como vocês se recordam o corpo do personagem está ligado a cabeça e a cabeça ela tem a simetria então o corpo também terá simetria posso fazer aqui no braço do personagem o mesmo procedimento fazemos aqui uma seleção cruzada primeiro uma vez que fizemos isso damos um connect fazemos aqui uma extração nós chamamos aqui de extração fazemos um buraco com oito segmentos vou aplicar aqui o chamfer perfeito a esse chamfer excluímos aqui esse polígono e agora eu vou ajustar para que fique um buraco bem perfeito aqui para sair o braço do personagem vamos fazer com que o braço saia nessa parte aqui mais ou menos então selecionamos esse buraco através da seleção da borda aqui eu tenho que afastar um pouquinho mais está muito próximo e observem aí que já temos um ótimo resultado já está bem bacana mesmo então continuando aqui vamos fazer aqui agora a seleção do braço dos personagens vamos lá na vista front eu vou criar aqui o braço no mesmo formato que nós fizemos a perna do personagem está bem cilíndrica como vocês podem ver aí vamos parar na mesma altura final vou deixar aqui mais ou menos na palma da mão do personagem aqui acredito que esteja bom vou selecionar todo esse polígono e ativamos a ferramenta slice a ferramenta slice como vocês já devem saber é uma ferramenta de recorte e ela faz cortes retos eu vou fazer aqui um corte na mão do personagem mais ou menos aqui onde encaixaria a luva vamos fazer aqui um slice e deletamos essa borda veja que ficou bem retinho aqui agora aqui na perna do personagem eu vou fazer o mesmo procedimento selecionamos aqui através do slice plane vou recortar mais ou menos onde seria a altura que entra o calçado do personagem damos um novo slice e deletamos a borda nessa parte aqui do pé do personagem e na mão nós temos que fazer esse novo objeto ele pode ser moderado diretamente aqui ou eu posso fazer um modelo extra o interessante é fazer um modelo extra da mesma forma que nós fizemos lá no cabelo nós conseguimos detalhar melhor ou eu posso vir aqui na própria mão do personagem e fazer aqui uma extração aumentar reduzir fazer toda a modelagem particularmente eu prefiro aqui no caso fazer um modelo extra vamos criar aqui primeiramente um box que vai ser a palma da mão do personagem esse box aqui eu vou tirar todos os segmentos vou fazer um dos dedos esse dedo aqui eu vou reduzir a largura vamos tirar a instância também senão fica bem parecido aqui no caso agora eu vou manter a instância mantenha que é o formato de instância a gente poder editar a curva dos dedos vamos fazer aqui uma uma cópia dos dedos do personagem mais ou menos aqui está bem interessante agora eu vou colocar um segmento aqui nos dedos vou aplicar o modificador bend modificador bend eu tenho que escolher qual será o ângulo no meu caso aqui o ângulo y vamos fazer aqui o que seria o fechamento dos dedos eu posso girar todos eles agora ok convertemos esse box como edit poly e aumentamos a área dele temos que aumentar a área aqui para poder encaixar os dedos perfeitamente o join aqui já vai dar um encaixe legal os dedos eu vou reduzir um pouco estou achando que está um pouco exagerado aqui eu acredito que esteja bom o box também vou reduzir para poder encaixar certinho aqui nos dedos ok fazemos aqui um ring connect com 3 segmentos aí se conecte eu vou excluir aqui duas bordas vamos lá nos dedos e convertemos como edit poly já vou fazer a parte do dedão do personagem pegar aqui uma imagem de referência vocês vão ver que a mãozinha dele aqui é bem reta vamos lá no dedão do personagem e utilizamos o próprio dedo aqui para poder fazer o dedão vamos clonar como elemento vou só reduzir o tamanho dele para reduzir o tamanho aqui temos que usar aqui uma vista diferente acredito que aqui já esteja bom temos aqui o que seria o dedão do personagem está o dedo polegar vamos posicionar aqui abaixo para ficar melhor de ver isso ok e agora é só juntar os objetos através do itesh então juntamos aqui aos dedos do personagem vou redividir essa luva aqui mais uma vez através de um connect com valor 1 somente posicionar na base aqui aqui fazemos o nosso chamado bride ou a chamada ponte veja que a ponte ela vai unir aqui perfeitamente os dedos e vou fazer esse recurso aqui na ponta dos dedos também vamos fazer aqui o bride unimos as bordas aqui tem fazer mais duas bordas agora sim e vejam que a mão do personagem ela está pronta vou excluir essas linhas aqui através de um control remove vou posicionar esses dedos um pouquinho mais próximos depois claro nós podemos editar aqui a ponta dos dedos para deixar elas um pouquinho menor vamos ver lá na nossa referência como que está vou carregar aqui uma nova imagem de referência também somente para a gente poder acompanhar aqui a mão do personagem vejam que os dedos do personagem são bem retinhos não tem muita coisa que fazer aqui não aqui nessa parte da mão do personagem nós vamos dar aquele efeito hinge from edge nós aprendemos na segunda aula então vamos aplicar aqui o hinge from edge aqui eu vou clicar na edge para a gente poder mostrar para ele qual edge que nós vamos trabalhar essa parte da altura deixar mais ou menos aqui vamos levar essa seleção um pouquinho para trás e corrigimos aqui um ponto vamos ver se tem algum defeito aqui nas edges aqui está tudo ok aqui também está tudo ok então não vai precisar mexer muita coisa aqui não só para finalizar vou dar aqui um ring um connect vou posicionar essa conexão mais ou menos aqui na base e agora falta fazer esse acabamento aqui da luva esse acabamento aqui eu posso usar a própria luva vamos utilizar aqui o próprio objeto selecionamos a borda puxamos pressionando o botão shift e aumentamos um pouquinho e agora eu tenho que fazer aqui um formato mais esférico mais arredondado vou selecionar aqui os dois pontos vamos aumentar aqui através da escala centralizar aqui a escala para a gente agora veja que vai acontecer aqui um arredondamento dessa parte vamos puxar mais uma vez aplicamos aqui a seleção de polígonos e um extrude o extrude como local normal ele vai fazer aqui o formato da luva para a gente vamos ver aqui a nossa referência como que está ficando a luva ela tem essa leve torção então se vocês quiserem fazer esse efeito mais acartunado nós vamos aplicar aqui o modificador FFD 3x3 e com esse modificador é só fazer algumas deformações aqui por exemplo fazer esse efeito vocês vão notar aqui que a luva ela vai ficar um pouco mais distorcida convertemos como Edit Poly vou fazer aqui alguns breves ajustes na base da luva vou deixar ela um pouco mais cheia aqui na saída vejam aí que já ficou bem interessante a gente usar como luva se eu aplico um Turbo Smooth aqui nessa luva ela vai ficar mais arredondada mas eu não quero isso eu quero que ela fique mais quadriculada possível que é o efeito lá do nosso personagem então para isso nós temos que fazer aqui alguns ajustes de conexões vamos fazer aqui um Edge Loop através de um Ring aliás Edge Ring Connect vou colocar aqui dois segmentos aqui na parte da luva eu vou ajustar aqui a distância deixar mais próximo para fazer esse efeito de arredondamento perfeito lá na parte dos dedos eu também vou aplicar aqui um Chamfer aliás ao invés de aplicar o Chamfer vamos aplicar o Ring na ponta dos dedos que nós já reforçamos as pontas também então damos um Ring e um Connect mesmo procedimento aqui acima damos um Ring e um Connect isso aqui já vai reforçar bastante os dedos e aqui eu vou aplicar um Chamfer na parte de cima da luva aplicar um Chamfer com três segmentos e somente afastamos aqui a parte de cima dessa luva para poder dar uma ênfase maior aqui a essa parte que será uma parte preta será uma espécie de uma borracha que nós temos aqui na luva então aparentemente está ok essa parte aqui da luva também ela lá no nosso desenho ela parece ser bem grande ela parece cobrir a mão do personagem eu vou fazer esse ajuste aqui também vamos deletar essa seleção aqui para poder facilitar na verdade eu vou fazer até vou até deletar o objeto por completo vamos fazer aqui deletar tudo fazemos um Cap para poder ajudar aqui no nosso a nossa conexão vendo aqui um Cap no objeto na borda do objeto na verdade com esse Cap eu vou ajustar aqui através dos Connects vamos fazer aqui um Connect inicialmente no centro depois utilizamos a ferramenta de Cut para poder recortar aqui vejam que já funcionou aqui perfeitamente para a gente vamos recortar esses últimos pontinhos aqui agora selecionamos todo esse polígono aqui de cima da mão do personagem aplicamos um novo Extrude vamos aplicar um Extrude dessa parte aqui mais um Extrude um pouquinho para fora aqui reforçando vamos aplicar o Turbo Smooth e vejam que agora ficou bem parecido o efeito da mão agora está bem bacana em relação ao que nós temos lá do personagem aqui neste caso eu vou afastar um pouquinho para poder dar um efeito de arredondamento na mão vejam que já ficou bem bacana e aqui na ponta dos dedos vou utilizar o FFD 3x3 para poder juntar mais essas pontas então pegamos aqui os Control Points juntamos mais essas pontas do dedo aqui ops agora sim mais uns Control Points vou puxar aqui para cima e já ficou bacana aqui o efeito da mão do personagem aqui já dá para a gente fechar esse assunto então converto com o Edit Poly mais uma vez vejam aí que a luva está pronta vou fazer aqui um Ring e um Connect para poder reforçar aqui o final da luva fizemos aqui até uma escala para poder aumentar um pouquinho o efeito dela e para fechar aqui a parte de dentro damos aqui um novo Connect com dois segmentos e a luva do personagem está pronta vamos lá na vista Front agora eu vou posicionar essa luva lá no local aqui o dedo está um pouquinho fora também um pouquinho torto esse efeito vou jogar aqui um pouco para dentro agora ficou melhor ok posicionamos a luva lá no local como vocês se recordam aí é só utilizar a referência que nós temos aqui para poder ajustar perfeitamente e depois como nós temos aqui uma luva que não é tão complicada a formação dela não é tão complexa nós podemos reposicionar os dedos eu posso vir aqui na parte dos dedos do meu personagem e fechá-los ou abri-los enfim marcar aqui a opção local e rotacionamos aqui juntando a luva ao braço do personagem ok aqui ficou bem interessante como vocês podem ver aí já mostra direitinho o que nós temos perfeito agora vamos fazer o calçado do personagem o calçado como nós percebemos também é um objeto relativamente simples eu posso fazer ele aqui através de um box por exemplo vamos lá na vista front mais uma vez vou fazer aqui um box a esse box vou aumentar o tamanho dele parâmetro 8 ou altura no caso já vou posicionar ele mais ou menos no local vamos aplicar um turbo smooth mas sem a parte de baixo do box vou aplicar aqui um turbo smooth com esse turbo smooth convertemos como edit poly e ajustamos o final aqui para parecer mais reto veja aí que ele vai fazer esse formato aqui que nós temos do calçado ajustar toda essa parte final aqui para ficar melhor ok vou fazer mais uma divisão aqui através de um connect aqui também vamos reduzir a frente desse calçado através da vista left vai ficar mais fácil de ver isso e depois é só fazer aqueles efeitos ali que nós temos como se fosse um cadarço uma língua do calçado enfim vamos começar pelo primeiro efeito vamos selecionar aqui todo o entorno do nosso calçado calçado aqui do nosso personagenzinho vamos alinhar essa linha fazemos aqui um chamfer perfeito agora eu vou selecionar toda essa parte aqui do calçado como vocês podem ver aí seria a parte mais escura ali a parte preta do calçado aplicamos um extrude faltou selecionar aqui atrás aplicamos agora um extrude ok fazer um extrude aqui local normal pronto aqui na base fazemos aquele efeito que você já conhece através do cap e depois fazemos os connects aqui por exemplo vou conectar esses vértices aqui através da ferramenta connect depois através da ferramenta cut recortamos aqui no centro do objeto o calçado aqui já temos um resultado bem interessante aqui na parte da língua que nós temos do calçado eu vou fazer aqui um selecionar esse polígono vamos fazer um inset inserimos aqui um novo polígono vou puxar aqui para frente selecionamos esse polígono inserir o polígono ali da língua do calçado aplicamos um extrude vou jogar um pouquinho para frente aqui e agora é só ajustar para poder ficar mais interessante aqui a modelagem então vou ajustar aqui a língua vamos fazer aqui um connect com dois segmentos puxamos um pouquinho para fora para poder arredondar mais e falta só esse detalhe preto aqui que seria uma espécie de um cadarço esse cadarço vamos voltar aqui no nosso calçado vou ajustar aqui a distância e aqui eu vou fazer um novo connect vamos fazer aqui um connect com dois segmentos afastando aqui os dois segmentos para a gente aqui na base vamos fazer aqui através da ferramenta cut vou fazer um connect na verdade eu acho que nem precisava disso aqui não vamos dar um ctrl z para facilitar um pouco as coisas vamos selecionar esse polígono vamos aplicar um inset inserindo aqui uma malha no nosso objeto veja que o inset já faz aquele recurso para a gente depois um extrude como local normal uma vez feito isso é só voltar aqui reforçar essas bordas através de um connect vou dar um connect aqui na parte do calçado da língua na borda aqui da base do calçado então sempre dando um ring e um connect e aqui podemos fazer o encaixe da perna do personagem esse encaixe da perna como nós podemos ver aqui na borda da perna nós temos oito eddies e aqui abaixo eu consigo visualizar aqui que eu tenho uma quantidade de eddies um pouquinho menor tenho dois quatro não na verdade são oito também olha que bacana já até agilizou aqui pra gente então vou só reposicionar melhor esse calçado aqui fazer aqui só um reposicionamento um pouquinho melhor e já vai dar direitinho aqui o encaixe pra gente então vamos continuar aqui descendo a perna do nosso personagem mais ou menos até aqui tá bacana encaixamos certinho aqui com o calçado e fazemos aqui o seguinte vamos deletar essa borda e vamos dar aqui um bride unimos os dois objetos através da ferramenta itet e em seguida executamos aqui o bride ou a ponte pra poder unir a perna do nosso personagem ao calçado vejam que a união não funcionou exatamente na direção correta então vou fazer o seguinte vou fazer um ajuste aqui na perna do personagem que é mais fácil vou rotacionar ela um pouquinho dá uma rotação bem leve ok agora sim fazemos o bride e vejam que uniu perfeitamente vamos selecionar esse calçado aqui vamos colocar uma coloração nele colocar aqui o ID de número 1 por exemplo e temos o calçado pronto tanto o calçado quanto a luva agora é só aplicar a simetria aqui na luva eu não cheguei a conferir mas eu acho que ela também tem 8 não tem 14 eds aqui na luva então não dá pra fazer uma conexão perfeita aqui com o braço do personagem nesse caso aqui eu posso deixar da forma que está deixar do jeito que está mesmo que está bem interessante por fim é só reforçar a perna do personagem aqui vou colocar aqui um connect vou colocar aqui 5 conexões no braço também vou fazer o ring um connect com 5 e aqui temos o corpo do personagem falta fazer o cinto ali aquele cinto com alguns quadradinhos aquilo ali é bem simples vamos fazer primeiro a simetria do nosso personagem vou centralizar o ponto pivô da luva em relação ao corpo do personagem e depois vou criar uma cópia em espelhamento marcar aqui como cópia ok e por fim vamos fazer agora o cinto do personagem então o cinto do personagem é bem simples também vamos fazer aqui um cilindro na vista front vamos fazer aqui um alt x para a gente ficar visualizando aqui melhor o efeito vamos fazer um cilindro simples a esse cilindro vamos tirar aqui os segmentos vou deixar com 20 divisões vamos converter como edit pole e aplicar aqui dos dois lados um bivô depois um inset mais um inset aqui e podemos fechar através do collapse então temos aqui essa parte do cinturão do personagem agora falta aqueles quadradinhos que quadradinho lá também é relativamente simples vamos deixar aqui na cintura do personagem uma coisa que vocês vão perceber é que ele está bem reto aqui mas eu gostaria que ele contornasse a cintura então posso aplicar o modificador bend escolher o eixo correto aqui no caso nesse eixo nós temos aqui o acompanhamento da cintura do personagem e para finalizar agora são os quadradinhos aqui contornando a cintura dele então aqueles quadradinhos eu vou fazer aqui um novo box vamos fazer um box aqui ao lado a esse box vou reforçar as quinas dele também então como nós recordamos adicionamos aqui o connect com dois segmentos mais um connect aqui na horizontal e na vertical efeito fizemos os connects para futuramente aplicar o turbo smooth e ele não deformar agora é só posicionar aqui ao lado do nosso personagem então vamos posicionar aqui ao lado vou aplicar o c-truth para ver através dele e a vista front e aqui eu consigo ver a proporção do meu objeto vou deixar nessa proporção aqui mais ou menos agora sim posiciono ao redor do meu personagem vamos posicionar aqui ao redor da barriga do personagem vejam que alguns pontos ele pode entrar dentro da barriga então vou aplicar aqui o turbo smooth para já visualizar o resultado final da barriga do personagem vou aplicar também nesse objeto aqui a ferramenta bend ferramenta bend vocês recordam que ela cria aquela curva vou marcar aqui o eixo x que eu já sei que é ele e agora é só copiar aqui esse objeto então já está posicionado copiamos esse objeto novamente aqui para o lado do personagem aqui na base dele eu quero fazer um efeito de estreitamento então vou utilizar o ffd dois por dois vou estreitar a parte de cima dele ok mesmo procedimento aqui no outro objeto vou estreitar a parte de cima dele através dos control points como vocês podem ver ele recebe um estreitamento copio mais algumas vezes até formar o cinto aqui do nosso personagem vejam aí que já está formando o cinto bem bacana aqui em volta do personagem a distância eu tento manter a mesma distância mas um efeito de proporção assim por dizer aqui eu vou subir um pouquinho esse objeto e vou fazer um último objeto aqui na parte de trás da cintura do personagem vou subir um pouquinho vou rotacionar aqui até ele ficar na posição desejada aqui eu acredito que esteja bacana vejam que o corpo do personagem aqui atrás ele está bem rígido eu tenho que consertar isso também só que antes eu vou concluir aqui a modelagem do cinto do personagem poder facilitar um pouco as coisas também só posicionar aqui os últimos blocks ok podemos juntar esses blocks agora então vou juntar aqui até através desse próprio objeto que é o cilindro vou converter ele como edit poly vamos aplicar aqui o itet juntar esses objetos aqui em volta e depois aplicar a simetria simetria ela já vai me dar os dois lados aqui o cinturão vou voltar no corpo do personagem aqui vou ver o que está acontecendo então percebo que aqui no meio da simetria do meu personagem está gerando um erro então para a gente poder corrigir isso eu vou selecionar aqui um local por exemplo essa edge aqui e agora aplico a simetria então vejam que aplicando aqui ela vai ter que corrigir mesmo assim ainda não corrigiu então vamos fazer o seguinte deletro tubo smooth a simetria vou ver aqui o que está acontecendo a metade do meu personagem vou selecionar essa metade aqui vou puxar um pouquinho para a direita só alguns centímetros e aplico a simetria novamente agora sim corrigiu está certinho aqui o corpo do personagem como vocês podem ver aqui basicamente já está pronto o nosso modelo já temos aqui todas as partes modeladas e por hora é isso bem pessoal aqui como vocês podem ver no olho do personagem também só para fechar o assunto vocês podem criar através de uma esfera vou criar uma esfera levando em consideração a nossa referência vou criar aqui uma uma esfera aqui acima do olho do personagem vamos distorcer essa esfera um pouco posicionamos essa esfera lá no local no mesmo local do olho do personagem por exemplo aqui vou deixar essa esfera escura um objeto preto e posicionamos ela aqui no local no caso próximo ao olho do personagem vejam aí que já temos as duas esferas bem posicionadas aqui tá o personagem aqui está com o efeito olhando para cima muito parecido lá com a nossa referência então temos aqui esse efeito vou reduzir um pouquinho essas esferas ok e temos aqui a modelagem do nosso personagem 100% como vocês podem ver tá finalizamos a parte da modelagem por aqui nosso modelo está 100% concluído a próxima etapa agora é fazer o mapeamento e a texturização para posteriormente fazer um render nas próximas videoaulas nós podemos ver essa parte nós podemos ver como fazer esse mapeamento aqui que é relativamente simples não tem muita dificuldade mas de toda forma nós vamos parar por aqui na próxima videoaula eu vou aguardar vocês para a gente poder estudar um pouco mais e aprender um pouco mais aqui no site GFX Total GFX Total GFX Total